Seis Vila Seus Vales é a galeria do Coyote com o projeto Segredos do Coyote entrando em nova fase que é a volta à tecnologia. Eu estava por um ano e meio usando um celular velho que nem zoom tinha porque eu usava a câmera de selfie. Agora posso voltar a fazer meus registros da natureza, meus registros bobos como esse, que é o meu quintal, minha vista da janela, o sol querendo nascer aqui no Vale do Pavão. Hoje é 22 de novembro de 2021. É a décima lua do boi metal. Ali atrás das nuvens tem a montanha que divide o pavão da Vale da Grama. Só quando sair a nuvem que vai aparecer a montanha.